Olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no meu canal, eu sou o Osmar Kola, para quem não me conhece, você está aqui no canal de marketing digital, redes sociais, são esses assuntos que a gente comenta muito aqui. Se faz sentido para você, você gosta desse tipo de assunto, então se inscreva no canal, tá? Clica ali em se inscrever, não custa nada, clica ali e já vai deixando um like se esse assunto é muito bom para ti, tá? Olha só, se você está com a tua conta, o teu perfil pessoal apareceu lá como restrito, tá? Essa imagem que eu vou mostrar aqui para vocês apareceu assim, dessa forma para você. Você quer saber como resolver, como tentar resolver, o que fazer? Vou mostrar para você nesse vídeo, por isso peço que você fique até o finalzinho para entender tudo, porque tem aí alguns macetes e algumas dicas que eu vou deixar também para que isso também não aconteça, tá? Então vamos lá, vamos lá para o computador, lá no computador é que eu vou mostrar para vocês. Bom pessoal, deixa eu só fazer um breve comentário que eu estou abrindo aqui na tela e vou mostrar para você. Agora deixa eu só comentar o seguinte, para você que usa teu perfil pessoal, isso praticamente não vai interferir em nada para ti. Agora para você que faz anúncios no Facebook que utiliza, essa mensagem vai aparecer para você lá que a tua conta está restrita e você não pode editar, não pode criar, não pode praticamente fazer nada com os seus anúncios, isso é muito ruim, tá? Então o primeiro passo que você deve fazer, vou mostrar agora na tela, mas aí entre eles você tem que compartilhar, né? Isso é normal, você compartilhar sua ADS, sua DM, tem tudo compartilhado, sua página e seu Instagram, tá? E aí eu vou mostrar para você agora o que que você deve fazer se isso vir a acontecer. Vamos lá. Bom pessoal, se a sua conta de anúncio estiver com essa mensagem aqui como está aparecendo agora aqui na tela para vocês, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui ó, em ver detalhes, tá? Que é aqui ó, vamos ver detalhes. E olha só, a minha conta, já vou explicar aqui, olha só, vai abrir aqui, e olha aqui ó, conta do Facebook. Se essa mensagem aparecer aqui para ti, se para ti estiver desta forma aqui ó, falha com a confirmação de identidade, estamos sempre atentos à segurança da nossa comunidade, como sua identidade não pode ser confirmada, você não poderá solicitar uma análise. se isso estiver desta forma aqui, esquece. O que eu te digo já é o seguinte, cria uma conta nova do teu Facebook e nem insista mais e não perca teu tempo tentando lhe chamar suporte, mandar mensagem em suporte de Facebook, que isso aqui não vai mais reverter essa situação, eles já deram a última resposta e sim, a sua conta está restrita para sempre, praticamente. Praticamente não, para sempre, está restrita. Isso mesmo, o suporte me passou. E olha só a situação, como ela é. Eu acabei fazendo até uma identidade nova para tentar fazer a confirmação. Mas como o Facebook, eu acho até engraçado que é uma empresa tão grande, uma empresa tão forte, sofisticada, de sistemas tão grandes que não conseguiram identificar a minha identidade. É muito engraçado isso. Mas enfim, é a ironia da parte dizer que eles, por ter todo um sistema e serem tão grandes, não conseguiram identificar que eu sou eu mesmo, entende? Eu achei engraçado que eu comentei com uma pessoa do suporte que eu estou tendo que provar que eu sou eu, mas estou provando com meus dados e o Facebook está querendo dizer que eu não sou eu. Isso é complicado, é uma situação muito ruim. E se essa mensagem estiver aqui para você, você já é melhor fazer esse passo aí que eu já fiz, já fiz, já criei uma conta nova para mim e vou excluir esta conta aqui, vou desabilitar ela porque para mim não vai servir mais para nada porque eu trabalho com anúncios. Se você não trabalha com anúncios, você praticamente nem vai entrar aqui na qualidade de conta e nem vai estar vendo esse anúncio aqui, tá? E aí o que acontece? Bom, se você no teu caso aparece aqui para enviar um documento de confirmação, aí é o seguinte, eu vou dar uma dica bem especial para você. Baixe um aplicativo de digitalizar foto. Aí você vai baixar um aplicativo, até tem, eu achei um lá, até vou ver o nome aqui para comentar para vocês qual foi o aplicativo que eu tinha baixado, tá? Deixa eu até ver aqui, se eu consigo achar aqui, ó. Coloca lá, ali onde você vai buscar os aplicativos no seu celular, coloca digitalizar documento. O primeiro que aparecer pode pegar, que é 100%. O importante é você colocar a foto, sua identidade, frente, assim, por exemplo, uma foto frente e verso dela. Bate a foto com o digitalizador, tá? O aplicativo digita, digitaliza ela para poder depois enviar ela para essa análise, tá? Depois você deve enviar. E aí é o seguinte, você vai aguardar essa aprovação e a gente sempre pede que eles consigam, dessa forma, entender que realmente você é você, para que isso aí seja liberado. Eles têm em torno de 48 horas para liberar sua conta, tá? Isso, mas é isso aqui, na confirmação aqui, lá é até mais rápido. Agora, se eles testar mais de três vezes, em torno de três vezes e não conseguir identificar, não conseguir reconhecer a tua identidade, vai vir essa mensagem aqui. E se vir essa mensagem aqui, crie uma conta nova. Alguns dos motivos que você pode ter restrições na sua conta. Divulgação em massa, usar botes que disponem automáticos, fazer alguma BM sua ser excluída, ser restrita, e aí você acaba não tirando ela da sua BM, que isso, eu até acredito que isso foi na minha parte, foi isso, eu acabei tendo uma BM que era de uma outra empresa, que estava dentro da minha, que eu gerenciava, e ela foi restrita, e aí eu deixei, acabei esquecendo de tirar essa empresa do meu BM, e ele acabou danificando o meu perfil pessoal também, tá? Postagens, divulgando produtos do Facebook, isso é muito complicado, e nichos, nichos black, nichos de saúde, essas coisas, é bem complicado quando se publica na tua página, tá? Então, é uma dica que isso pode fazer o seu perfil pessoal ficar restrito. Bom, então pessoal, é assim, pra você entender, tá? Se você faz anúncio, você vai verificar essa mensagem, vai vir pra você, que você vai fazer aquele procedimento que eu mostrei aí, se aparecer aquela mensagem em vermelho, vai pra outra, já parte pra criar um novo perfil, compartilha, tá? Eu não mostrei como compartilhar a sua BM, e nem os seus perfis de página de Facebook e Instagram, com uma outra conta pra você não perder e manter sempre tudo seguro, não mostrei porque o vídeo ia ficar muito comprido, mas se você tiver interesse em ver como compartilhar BM e as suas redes sociais com outra conta, comenta na descrição do vídeo, que daí eu vou fazer um vídeo especialmente pra isso, pra mostrar como vocês compartilhar a sua BM, pra você também não correr o disco de perder ela, né? Então, assim, pra resumir, se você ver aquela mensagem ali que eu mostrei ali, já não perde tempo, porque eu tenho certeza que vocês vão tentar chamar o suporte, vão ficar enviando e-mail, eles mesmo, aconteceu isso comigo, tá? Então, já falo, já deixo da dica, porque não vai, não quero que aconteça com vocês, eu mesmo já fiquei mais de vinte e poucos dias, mais de vinte e cinco dias, esperando, mantendo esperança que a minha conta iria voltar, e não, não volta, não volta. Então, assim, se você viu isso agora aqui, pra te aparecer já, e você tá procurando, acabou vendo esse vídeo por causa disso, então, não perde tempo, já vai lá e cria outra conta perfil, compartilha sua BM, sua página, seu Instagram, tudo com uma outra conta tua, e não esquece de excluir esta tua conta, tá? Porque o Facebook não deixa você ter duas contas com o mesmo nome, tá? Nem com o mesmo e-mail. Então, exclua essa conta que tá com restrição pra você poder manter saudável e começar a utilizar uma outra conta, um outro perfil. E se você, como eu mostrei, se pra você aparecer lá aqui a opção de adicionar um documento, não perca essa oportunidade, não vai fazer foto no teu celular, não faça foto assim em vida e de qualquer jeito, tá? Porque pode começar a não conseguir identificar, tá? Então, já baixa um aplicativo pra digitalizar a sua foto, faça a digitalização das fotos, coloca numa imagem, por exemplo, no Canva, abre uma imagem, adicione, frente e verso, salva como JPG, tá? JPG, e aí envia, tá? E aí envia pra eles analisar, bem com certeza, provavelmente eles vão estar reconhecendo e aprovando e aí você acaba saindo dessa restrição e consegue novamente já editar e criar seus anúncios no Facebook, beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado e entendido também esse vídeo, que seria um vídeo de dica pra você aí entender um pouco desse mecanismo e também não perder o teu tempo com contas que não tem mais jeito, tá? Pessoal, volto mais, daqui a pouco, com mais vídeos, então se você tem interesse, deixa um like e já se inscreve porque eu vou trazer mais vídeos sobre as redes sociais, marketing digital e também sobre tráfego pago, que é bastante importante e hoje muitas pessoas buscam sobre isso, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.